O Rafael é o seguinte, o Rafael é um cara mega ocupado, mega ocupado, o cara não tem tempo, cara, não tem empresário, mega importante, não tem tempo. Como que o Rafael acha tempo? Como que o Rafael consegue adaptar os idiomas à rotina dele e não à rotina dele aos idiomas? Ele faz uso de três coisas, anote isso que é importante. Primeiro, ativo e pró-ativo. O que que é passivo, ativo e pro-ativo? Se o Rafa não tem tempo de sentar e realmente estudar durante muitas horas no dia, ele vai usar bastante horário passivo. Ou seja, são práticas que você desempenha ao longo do teu dia, por enquanto você tá fazendo outra coisa. Tá trabalhando? Vai ouvir. Tá fazendo outra coisa? Vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir. Sobretudo ouvir, tá? Não tem como você ficar falando, a não ser que você mora sozinho e possa ficar falando com as paredes o dia inteiro, mas em uma hora você vai cansar. Mas sobretudo ouvir, passivo, sobretudo ouvir. Onde eu tenho horário passivo? Quando eu acordo de manhã, eu fico enrolando meia hora, será que eu posso ouvir o inglês por enquanto eu tô fazendo café da manhã, por exemplo? Pode? Será que eu posso ouvir o meu japonês, ver um episódio, alguma coisa, um podcast? Quando eu tô no metrô, indo pro trabalho? Posso? Isso é o teu passivo, é adaptar o idioma na tua rotina. Ativo. Quando você faz, quando você apenas, ou somente presta atenção no que você tá fazendo, tô voltando do trabalho mega cansado, Eliezer, não quero aprender palavra nova hoje. Não tem problema, velho. Bate a mão no teu celular e bota um episódio de alguma coisa pra você assistir, pra você ficar em contato com ele. Só presta atenção, não precisa fazer mais nada, só presta atenção. Aí você vai melhorar, e tá melhorando a tua escuta, tá melhorando a tua compreensão, tá se expondo a ele. Tá adaptando os idiomas à tua rotina. Proativo. Proativo é quando você realmente tem tempo. Tem tempo e pode estudar de modo focado. Sobretudo, vocabulário. Tenho tempo hoje, Eliezer. Ou, não tenho tempo, vou acordar uma hora mais cedo. Pra quê? Pra que eu consiga aprender um pouco de vocabulário. Que é a parte mais, a parte mais propriamente de estudo. Que você tem que tá concentrado, focado ali, pra que você entenda e use o buscador múltiplo, use algum outro dicionário. Que você salve as palavras num sistema de repetição espaçada. Que você consiga realmente aprendê-las. Mesclando ambas, ambas não, todas as três, né? Mesclando as três, passivo, ativo e proativo, você encaixa os idiomas dentro da tua rotina. E não o contrário. E como que você encaixa os idiomas na tua rotina? Sendo inteligente, cara. Sendo inteligente, entendendo. Pô, quando eu posso fazer isso? Quando eu posso fazer aquilo? Quando eu posso fazer aquilo outro? Você pega e faz. Simplesmente isso. Pega e faz. Beleza? E aí você... Ah, amanhã eu tenho um horarinhozinho aí depois do meio-dia. Então, o exemplo do Oséias de novo. Oséias tem um exemplozinho pra... Tem um tempinho pra aprender francês depois no horário de almoço do trabalho. Então, ele tem práticas que a gente construiu junto, eu e ele. Pra que ele fosse lá e aprendesse o inglês, o francês, nos horários de almoço dele. Que é quando ele realmente tem tempo também. Ele não tem tempo. Não consegue encaixar o francês. A rotina dele é o francês. Teve que fazer o caminho inverso. E é assim que você faz também. Pense quando você tem esses horários aqui. E encaixe determinadas atividades nesses horários. E a nossa última dica. Saiba acelerar quando necessário. A rotina dele é o francês.